Sim, aqui no parque do Estadial ou no Fusco do Mato? Sim! Sim! Aí! Tá! E aí tu nos generas transferências? Não sabes que o manager não teria mais de muito dinheiro? Pois é, pode-te querer a ti? Se acende-a do que a cara que tu roubava e põe-po-po-dísse a vender-a! O meu chão, pã. Isso não faltou? O chão e os freitas... Já viste-as? O futebol entre esses dois é ótimo. Pã! Tu me viu no meu vejo? Qual é? Vai fora do lado de novo! A imagem aparece, tipo uma casa que tem um carro em baixo. Benzema. Modric. Um dos defendeiros que tem um carro em baixo. Aqui no ataque é Agüero. Um instrumento. Está lá. É esse que tem os meus vendos. O daquela carrinha que tem em pico. E os outros. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bem, foi aqui, claro, onde o Manchester City ganhou a primeira vez pela primeira vez. Em circunstâncias que alguém disse que nunca verás nada de novo. E esse gol de Sergio Agüero, acho que será um dos momentos. É difícil de topar o que acontece no futuro do estadio. Ele está lá, obrigado de todos, mas não foi. É difícil de entender, não é? Enfimente a primeira vez na primeira vez. Eu acho que é muito grande. E é claro que morreu. Ele é um... Muito bem, sense. É um dia... Pensou bem. É um dia mais... É um dia mais ativo. Está bem, muito bem? Bem, é. Esa é, sem... Ele só está concentrando em gols de gols ano depois ano, Cristiano Ronaldo parece ser surpassado o que ele fez na temporada anterior e ele foi uma carreira extraordinária e ainda não terminou Bem, ele não é, ele só tem que admirar o seu fome para o jogo Ah, não foi o gols de gols o gols de gols o gols de gols o gols de gols de gols o gols de 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 gols o gols de 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 Pesão. Dá! Acho que é muito. Estou lá, me meteu a porta na vez. A porta aí dentro. Pronto! Até aí! Você me meteu a porta na vez. Você me meteu a porta na vez. Você me meteu a porta na vez. Agora o Fernandinho. Você me meteu a porta na vez. A porta na vez. E o jogador fez bem para parar isso. É sério. Oh meu Deus. É sério. Até agora. Tira os jogadores bem. Isso realmente lhe deu muito mais de uma base para o resto deste jogo. Você não sai de tudo quando você é um jogador. No nível de jogador. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não vai ser só correr e tira o rabo ao mesmo. Está assim e uma coisa branca. Estás a brincar? O que é a intercepção? Tens! Querem ver? Tens! Querem ver? Querem ver? Tens ligados da um jogador. Olha, aparece uma coisa assim, da porta, da porta branca, lá dentro. Sim, exatamente. Está pronto. Espera aí, olha lá a imagem. Olha lá a imagem. É o que é assim. Aparece esta porta. Está a ficar ali. Sim, pronto. É aí. E tu andas a roubar as casas. E tu me queres. Vamos cortar a bola com uma peterola. Dá a hora. Estão querem ver? Querem ver o que eu me apresto e o que não? Foda. A falda é minha. Foda-se. Está nervoso. É que estou a ser puxado, ganho a antecipação. Fala caramba. Estás com uma escondida? Ah, 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 sim. Gareth Bale. Tentou. Benzema. Não dá, mano. Isto é bem, é um depósito. Está só um depósito. Então, então, o depósito, vai ter os carros aí embaixo. Agora, a oposição tem uma chance. Não, mas acho que a menina é aqui, não tem. Eu estou foda-se aí, já, nesse contra-ataque, caralho. Ah, 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 ah Não vou ter um bom tiro. Não! Isso é foda mano. Está furida esta merda. Ah filha que eu dei, as bolas muito fatales também. Mesmo assim, erros nossos. Os seus homens travou, apareceu a restão. Vamos ver aqui neste, só pode ser neste. Então aqui vamos para a segunda parte. Sergio Ramos, Modric, Karim Benzema. Boa pass. Vamos para a frente. Não é uma grande cruz em circunstâncias. É muito fácil de lidar com a defesa. Vamos lá. 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 o jogo 2 a 1 o pass não foi feito realmente vantagens de Real Madrid para atacar o terceiro e aí ah o jogo o jogo O cara é um bom descanso, ele está no seu pé, boa reação. Ele chegou a um descanso, isso é um descanso, obviamente, um pouco de descanso. E foi uma hora de muito bom futebol aqui, ainda temos 30 minutos para ir, e eu tenho certeza que vamos gostar disso também. O cara é aqui. Mais notícias no fronte do jefe de sessão. E aquele último desafio, ele foi um golpe de cima, mas no momento... Isso é um descanso. Agora ele fez isso com essa técnica Saneu Ele viu isso, não tem? E fez o interesse, fez isso, fez isso E fez isso, fez isso, melhor Cristiano Ronaldo Quanto mais um, do que? E o resultado vai ser um throw Agora eles têm uma chance Esta parte da peste. O refeiro se apoiou para o gol. Aqui é Sterling. No midfield, eles conseguem voltar por uma intercessão. Tem algum potencial neste movimento? Kevin de Bruyne. Presenta a posição para a oposição agora. Pepe. Just a quick check on the clock, e há 20 minutos para ir. Cut out by a defender. Bom desafio. Bem, é muito bem. Essa é a forma como se parece, e as posições certas confirmam isso. Sim, acho que se tivesse tido a pensar, ele provavelmente vai. Foi um pouco mais difícil em termos de possesão. Como pintará ao lado. Sterling. Um bom controle, sob pressão. Aguero! Um bom treco. Muito bom. Deixe o gol. Deixe o gol. Claro. Ahahahahah O que é? Ahahahah Marcelo BAM Agora é falta Ou quer dizer Ou quer dizer A decisão quer dizer ali tira a bola Agora se tira Quem já está saída O que? Ah a fulga A fulga A fulga A fulga A fulga Prófus É chelou A fulga O que? É isso mesmo Ele quase passou a passar no net, Jimmy Greaves lá, não é? É incrível, realmente, a resposta deste time. Maravilhoso esforço dos jogadores. Uma vantagem funciona para o Real Madrid. O Clientestes, o Chomney, ataca o poder na situação. O que é isso? O que é isso? O Florentino. O que é isso? Fá... O Florentino. O Florentino. O Florentino. O Florentino. Fá... Fá... O que é isso? O que é isso? Ele é muito alto! Ele é muito alto! Vamos ver o que é isso? Ele está lá! O que é isso? É uma boa maneira de virar o balão. É uma boa maneira de virar o balão. Rápido a pensar. Cristiano Ronaldo. O que é isso? 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 O que é isso?